Os números do estado de São Paulo impressionam. São Paulo responde por um terço de tudo que o Brasil produz. Em 2012, um valor próximo a 1 trilhão e 500 milhões de reais. A economia paulista tem o tamanho da economia da Argentina. Equivale a metade da espanhola, três vezes a portuguesa. A indústria situada aqui é a maior do Brasil. Nenhum outro estado produz tanta cana de açúcar, tanta laranja, tanta carne de frango. Este é o lugar do Brasil com a maior taxa de gente que completou o ensino superior na população. Nenhum outro estado tem tantos jovens matriculados no ensino médio. O estado também forma metade dos doutores do Brasil, em áreas que vão de física até a literatura. A pujança do estado resulta do trabalho de sua gente e também do trabalho continuado da gestão pública, que investe na rede de rodovias, de hidrovias, nos aeroportos internacionais e regionais, em dois dos maiores portos do país. Essa infraestrutura permite, por exemplo, que São Paulo seja origem ou destino de 30% das trocas internacionais do Brasil. A administração pública paulista faz diferença também em saúde, educação e segurança pública. Dos 820 mil servidores públicos ativos do estado, quase 600 mil trabalham em escolas, que recebem 93% das crianças, nos ambulatórios de especialidades, nos hospitais, abertos a todos. Só o efetivo da polícia militar, o mais bem treinado do país, chega a 92 mil soldados e oficiais. A qualidade dos serviços prestados pelo estado depende da qualificação dos seus servidores. É preciso atrair os melhores, selecionar os mais capacitados, os mais engajados, apostar nas novas gerações, investir nos gestores, nas lideranças públicas responsáveis pelo desempenho do estado. Nossa população é a maior do Brasil. Este é o momento para refletir sobre a política de recursos humanos e sobre a atuação dos gestores públicos para manter São Paulo grande e cada vez melhor para quem vive e trabalha aqui.